Tiago Lacerda Divulgações As sensações de Pau D'Ale Ha! Mais uma do reino Brota diretamente da cidade de Tans Olá, tudo bem? O flechinho pensa, pensa, pensa DJ William Pé bola meu DJ Queza vida cheirosa, nega maravilhosa Esse teu cabelo grande só te deixa mais gostosa Pau pau de caipirinha pra eu ficar atordoado Hoje eu vou botar na do cabelo cacheado Hoje eu vou botar na do cabelo cacheado Hoje eu vou botar na do cabelo cacheado Cabelo voando ao vento, eu socando dentro Cabelo voando ao vento, vai e eu botando dentro Cabelo voando ao vento, eu botando dentro Cabelo voando ao vento, vai e eu socando dentro Hoje eu vou botar na do cabelo cacheado Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Pode botar na balança, é mais uma DJ William, Beto na meu DJ Coisa linda, cheirosa, nega maravilhosa Esse teu cabelo grande só te deixa mais gostosa Falta o de caipirinha pra eu ficar todo lado Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Cabelo voando ao vento, eu socando dentro Cabelo voando ao vento, vai, e eu botando dentro Cabelo voando ao vento, eu botando dentro Cabelo voando ao vento, vai, e eu socando dentro Hoje eu vou botar nada, o cabelo cacheado Hoje eu vou botar nada no cabelo encaixado Hoje eu vou botar nada no cabelo encaixado Hoje eu vou botar nada no cabelo encaixado